Olá, bem-vindas aqui ao canal do Diário do Batom, eu sou a Sofiane Baixo de Paula e o que é que eu estou a fazer hoje? Eu estou a cozinhar. É verdade, eu sei que para muitos de vocês parece impossível porque me veem sempre de salto, muita rangelinha e tudo, mas eu gosto de cozinhar. Só não gostei de cozinhar só para mim. Mas eu hoje encontrei no Lidl uma coisa que eu adoro e que comi pela primeira vez há muitos anos atrás, em Itália, que é ravioli d'abóbora. É muito bom, para quem não experimentou. Porque eu gosto muito de comida em que seja o salgado com o doce, misturado. Então a abóbora faz um bocadinho isso, vai buscar a parte doce e depois o próprio ravioli até a parte salgada e a maneira como nós confeccionamos tudo. E então eu comi na casa da minha prima, a minha prima vive em Itália, Milão, na altura eu via Mariano, começo, e eu comi janta pela primeira vez ravioli de abóbora e fiquei viciada. Entretanto, encontrei em Portugal, num restaurante que infelizmente já fechou, em Cascais, que era o Guli, e eles tinham um prato de ravioli de abóbora que era... Eu e uma amiga... A minha amiga... A minha amiga Ana ia-me só pelo ravioli. Nem sei se os outros pratos eram bons, ia-me só pelo ravioli de abóbora. Naquele caso até era crocante, porque tinha um bocadinho de amêndoa. E a amêndoa é que eu não tenho hoje. Mas é verdade, então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o ravioli de abóbora com um milhinho especial de tomate. Não sei se vocês conseguem ver. Ui, está aqui. Pronto, um tomate fresco, em que eu com azeite, sal, duas folhas de manjericão, que eu compro também no Lidl, também tem reservas animáticas, eu faço este preparado. Também costumo, para além de sal, não sei se já disse, e quando é tomate eu coloco também açúcar, para tirar um bocadinho a acidez. E depois tempero com estas ervinhas, que também já tem um bocadinho de sal, pimenta também um bocadinho. E então... Ah, e alho. É verdade. Elas tinham que ladrar, não é? Estou a fazer um vídeo. Pronto. Então vocês fazem o azeite, aquecem o azeite com alho, depois colocam o tomate cortado, às fatias, para ser mais rápido de fazer. Entretanto, temperam com sal grosso, temperam com pimenta, temperam com um bocadinho de açúcar, temperam com estas ervinhas e o manjericão. Ele vai torrinhando, é bastante rápido até isto. Foi para aí há dois minutos atrás que eu comecei, ele fica, como ele estava já a fatias pequeninas, fica fantástico. Depois, noutro sítio, aí é que eu não sei se vou conseguir fazer, mostrar, eu estou a fazer o tal ravioli. Pronto. Que é só em quatro minutos, é água que faz-se num estante. Aliás, isto não é ravioli. Tortel... Torteloni. É torteloni, não é ravioli. É torteloni. Pronto. Eu estou a fazer o torteloni de abóbora. Estou aqui na dúvida se separa o vídeo, se continuo, porque isto está um bocado confuso. Estou aqui a fazer em água e agora vou juntar o torteloni neste preparado de tomate. É verdade. E depois ainda tempero mais um bocadinho. Sirvo por cima, aí vou pôr também mozarela. Depois vou colocar por cima de espinafres. Já sabem que eu estou viciada. E colocar no final um bocadinho de queijo para mesão. E regar com um bocadinho de mel. Será que vai ficar bom? Não sei. Digam-me vocês, depois do aspecto final do prato, vamos ver. Depois apresento tudo para vocês direitinho. Só preciso de uma receita. Mas fiquem já a saber que isto é inventado por mim. Sim, eu sou daquelas pessoas que a cozinha é um bocadinho química, não é? A pessoa vai fazendo experiências, põe aqui e tira dali. E eu não sei porque acho que estes sabores vão combinar bem e vai saber-me muito bem. Eu daqui a nada já vos faço inveja com tudo. Para já ficam a saber como é que foi feito tudo. E já mostro o aspecto final. Está bom? Tchau. Até já. Está quase e vai ficar ordente e vai ficar perfeito o meu prato. Eu estou super entusiasmada. Dejosa para vos mostrar o final. Dos finais. Até já. Temos que cantar italiano, fazer um prato italiano, não é? Pronto. Aqui está finalizado o meu prato. Cheira maravilhosamente. Como podem ver, tenho espinafos como base. Depois tenho o tortelloni com tomate, tortelloni de abóbora com tomate e mozarela e um bocadinho de parmesão assim espalhado e um bocadinho de mel. Por isso isto vai... Oh meu Deus, é tão bom. Olha, eu já vos dou a receita toda. Escrevo tudo direitinho para vocês saberem. Já tiro as fotos para vocês verem o máximo possível. E quem quiser experimentar, olha, tem que ir ao Lidl porque isto é a semana italiana e de requinada vai terminar. Olha, está com umas azeitonas tão grandes, parecem peras. Olha, meninas, beijinhos. Obrigada por me seguir. Eu estou inquilida porque a câmera é tanto baixou para vos mostrar o prato. Já sabem que me podem seguir no Facebook, no blog de artebatom.com, no YouTube, no Instagram e entretanto no Snapchat também. Eu ando a fazer vídeos constantes lá, assim pequeninos sobre o meu dia-a-dia que são engraçados. É divertido estar lá no Snapchat. É muito divertido. Agora entendo o que as outras vloggers dizem e um beijinho grande. Se tiverem dúvidas, um email sofia arroba diar de batom ponto com ou então diar de batom arroba gmail ponto com. Um beijinho muito grande. Gosto muito de vocês e obrigada por me seguirem. Tchau. 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 Tchau.